Gente, depois de 30 dias que o filhotinho nasceu, a gente vai dar remédio de verme para os cachorrinhos. Esse aqui, que eu fui lá na casa de ração, aí receitou. Depois de 30 dias tem que dar remédio de verme. E depois, 45 dias tem que dar injeção. Então, vamos lá ensinar vocês como que dá remédio de verme. Primeiro para o pai, o Todd. Pode dar aí, Maria. A Maria está aqui imaginando que ela sabe dar os remédios. É para o papai, Todd. Tem que pular dentro e fechar a boca dele para enrolar. Aí, gente, olha. É assim que dá. É o Todd, o papai. Jogou fora, está vendo? Esse aqui foi esperto. Ele jogou ele fora, não ficou de volta. De volta. É. Abra a boca. Remédio é de ver, gente. Aqui, olha. Abra a boquinha deles. Ele é espertinho, ele é branco. É. Lembra a pintada de larisquinha. Papá. Papá. Aqui, olha. Aqui, papá. Vamos. Vamos tomar remédio. Vai, tá? Vamos. Vamos tomar remédio. Vamos tomar remédio. Vamos. Abra a boquinha dele. Vai, vai segurando o brinco. Tá bom. Tá bom. Você tem que segurar que a gente não tem uma hora. Tá bom. Como é que fica? olha a cara da riqueza vamos dar riqueza primeiro vamos dar remédio mesmo pro Todd remédio mesmo pro Todd tá do levo, ela abre a boca e se enfila segura ele direito que leite, que nenê bonitinho o Todd tá fora não me morde vai ter que segurar pra ele só que vai te morder tem que segurar ele você vai ter que segurar ele assim tem que segurar ele assim olha você não se vira pra dar esse cachorro você vai ter que prender uma coisa que ele tem pega um pedaço de carro pra ele lá tá vivo ai 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 ele era benção eu tô ficando esperto você tem que ter uma coleirinha abrir a boca e enfiar ela na garganta mas só que nós não tem é é tem que segurar ele tem que segurar ele olha quem tá aqui ficou meu corpo e tá com a boca fechada e aí vai come tó 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 olha olha se você não ele vai ficar com a boca fechada ele vai ficar com a boca fechada ele vai ficar com a boca fechada tó 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 tem que fazer Não pode solver na seiringa para enxergar? Não, tem uma carninha para ir. Não pode solver na água, não? Não. Ele está chorando a minha mão. Não tem a carninha, não? Isso, segura, mãe! Segura! Engole! Não, bate no canto. Está no canto e vai descer. Ah, mãe! Não! Esse aqui é o dele, é o do Tom. O Todd não deixou a gente dar remédio para ele. O que eu vou fazer? Eu peguei uma linguiça calabresa e vou colocar o remédio dentro da linguiça calabresa para ele comer. Vou pausar o vídeo e já volto. Olha ele lá, o bravinho! Todd! Olha lá, fiz um buraco aqui na linguiça e coloquei o remédio. Ajuda a pegar o Todd. Vem, Todd! Pega ele. Vem, Gene, filho. Não deixa a riqueza entrar. A nossa árvore vai querer comer. Vem, vem, vem. Fecha a porta. Fecha a porta aqui. Fecha a porta aqui. Aqui, gente. Vamos ver ele comendo. Vai, põe ele aí. Fecha. Agora sim, ele comeu. É, meu filho? Esse neninho gostoso comeu, Maria. Você quer mais. Não quer mais, né, meu filho? Assim eu deixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.